Bom, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é só perguntar. O que eu não consegui responder, eu pego o WhatsApp, pelo e-mail e mando depois da resposta, tá bom? Mas pode perguntar, pode ser pergunta boba, aí se você achar que quiser perguntar, pode perguntar. É, essa é normalmente calculada, nível A. Olha, nós temos três fatos de roupa, nível A, que é essa aqui, que é totalmente calculada, que ela isola você da atmosfera, né, porque você fica preso ali dentro da roupa, só aquele ambiente. A nível B, que é proteção contra respingos, a nível C, que é filtrante, a nível D, que é o nosso que vai entre incêndios. Então temos esses quatro minutos de proteção, tá? Essa roupa aqui, ela já está deteriorada, mas é uma roupa de treinamento. Essa é de uma promessa real, da do quartel, né, ela está pendurada lá. É uma roupa que você não pode ficar usando, porque na minha roupa você não vai usar uma corrente. Ó, lembrando aí que essa roupa tem que verificar, se ela tem raso, verificar o zíper, ela tem uma válvula aqui de segurança, quando ela enche muito, vai liberar o ar para ela não escurar. Então, verificar se ela não está solta, de repente você coloca a roupa lá e ela vai falando que está aqui, então curar. Não isola você da atmosfera, tá? Ela não tem condensão, não tem condensão, então você vai executar. Então tem que ter comunicação, né, porque insola você no meio externo, tá bom? Não, perguntei. Lembrando, nunca foi o bombeiro que vai executar o serviço, não fica caçando energia, porque senão já vai fazer dez minutinhos, já vai ter que trocar. Pessoas, lembrando, então como esse bar do ar ocorre aí, você vai ter dois bombeiros aqui, ou dois homens aqui, igual ele está aqui, ó. Meia marcha que a gente fala, ele vai estar assim, se calizar no ar, ele vai socorrer o próximo ar. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas vamos passar o que a gente for botar, vamos passar o... Não, é. Então, você não enxerga direito, o visual se for muito delicente, você não enxerga direito. Aquelas soas começam a soar. E o equipamento, para contê-lo, que ele gosta, é um equipamento pesado. Nada leve, nada leve, tudo pesado. O cilindro, esse aí é aquele mesmo que muda. Foi incêndio, isso é o mesmo. Pronto? Essa foi o exemplo do SPC, mas olha, EPI, EPI, 156kg. Pesado, né? Pessoal, lembrando aí que ainda bem que dá pouca ocorrência dessa aqui na nossa região, né? O carro que você falou, pelo ano passado, foi duas ocorrências. É uma coisa bem complexa, ela demanda um esforço físico muito grande aí. O homem que não estiver preparado... É um conjunto, né? Tem que ter instrução, continuando com o atiramento físico. Pessoal, pega minha lanterna, por favor, tá lá em cima da minha bolsa, né? Pode encaixar em alguns, pode encaixar lá. Só não deixa cair na perna, tá? Não, por dentro, senhor, por dentro. É melhor ter que sacar pra... Ó, lembrando, se passar mal, é só levantar o braço assim, tá? Ó, levantar o braço e a gente vai tirar a roupa. Não tem vergonha, não. Não tem vergonha, não. Só pode tirar a roupa assim, tá? Assim, tá? Foi só. Falta a mão aí. Espera aí só um pouquinho. É meio chatinho de pegar. Vai até o auditório e volta. É pesado, tá? Não é leve, não. Vai até o auditório. Ó. Aquela vantagem, ele tá na sombra.